Bom, olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like aqui, não esquece de dar o joinha, likezinho, como eu falo, quem quer ir paraquedas aqui no Google, YouTube, se você vai pesquisando alguma coisa sobre o Barframe, se inscreve no canal, tem um sininho ali, também aperta lá para poder aproveitar aqui, estamos na versão, na versão, não sei, está dando uns brancos, na versão 22 do Barframe, tem bastante coisa interessante, fica até o final aqui que vai ser uma coisa bacana, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, olha só, está vendo aqui, o pessoal fala assim, Não, mas tira esse cisto do seu pescoço, está vendo aqui, o meu cisto está bem pequenininho, então o que eu estou fazendo com o cisto, estou fazendo um cachorro com ele, um Kubrow, na verdade, então assim, o que eu fiz, eu fui lá no dojo, no vídeo anterior, para poder fazer o meu cachorro aqui, que é a surpresa, vamos ver qual é o meu bichinho, eu fui lá no dojo, deixa eu ver se eu tenho aqui o segmento Kavat, aqui ainda, Kubrow, na verdade, Kubrow, não tenho Kubrow mais, já usei, Bom, você vai ter que ir lá no dojo, tá, pera aí, agora tem aqui, ó, aqui deve ter, lá no dojo, no seu dojo, é grátis, tá gente, Kubrow, não sei se tem segmento Kubrow aqui, nossa, quanta coisa Kubrow aqui, não tem aqui, tem lá no, eu vou mostrar no dojo, rapidinho lá, porque o pessoal pode perguntar o que que é, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né, mas eu estou fazendo por etapa, Porque assim, antes, você vai ter que fazer uma missãozinha, pera aí, antes de fazer qualquer coisa, é o seguinte, gente, você vai ter que fazer o que, essa máquina aqui, você vai ter que ativar ela, certo, do Kubrow, agora eu lembrei, você vai ter que vir aqui, gente, ó, antes de mais nada, você vai vir aqui, ó, beleza, no codex, ó, tá vendo que tá ativo aqui, ó, o livro do Kubrow, tá, eu tô criando ele, eu fiz, ó, instale o segmento da incubadora, entendeu, fiz uma missãozinha lá, E fiz o, o primeiro passo, só que é o seguinte, eu peguei, tem uma opção lá, de você criar um Kubrow, a partir de um, de um item, ou usar o cisto, né, como eu já sabia disso, eu fui cultivando meu cisto, tá, eu fiquei um tempão com ele, queria saber se ficar muito tempo com o cisto, né, desde que eu comecei a jogar aqui o, o próprio Volt, se veio ou não, entendeu, agora vou ver qual que eu fiz, rapaz, eu fiz um Kubrow, esquisito, tá, vamos lá, Lembrando, gente, ó, detalhe, vou ver aqui no universo, ó, tá, vamos subir Kubrow, você tá vendo aqui, ó, mascote, tá, então é o seguinte, gente, ó, esses aqui são os Kubrow que tem, certo, ó, o Uras, ó, um, temos, peraí, deixa eu pôr em ordem aqui, ó, cadê os Kubrow, aqui, só pôr os Kubrow aqui, ó, tá, essa aqui, ó, a gente tem, ó, um, certo, temos dois, três, quatro, só, tem mais, viu, cinco, Seis aqui em cima, seis, cobrou só, estranho, acho que tem mais, mas é o que tá aparecendo aqui, talvez eu tenha escrito de algum, tá, você tem que fazer todos, tá, então eu parti, ah, tá, eu comecei a fazer isso aqui, ó, então olha aqui, ó, entendeu, esse aqui é o Kubrow infestado, tá vendo, como que você faz o infestado, não tem aquele tecno no pescoço, você vai usar aquilo lá, pra poder criar ele, tá, e agora vamos ver o que saiu, né, o macho saiu, o fêmeo, o que saiu lá, vou na minha maquininha de novo lá, Fica, gente, tem bastante dica aqui, tá, gente, tem umas dicas legal, hein, vamos aqui, ó, opa, vou aqui, ó, tá vendo, obtenha seu animal, quando eu criei a primeira vez, eu deixei ele criando, acho que demorou três dias, não sei se é dois dias ou três dias, tá, ficou pronto, vou pegar o X aqui, eita, aquele bichinho muito bonito, olha só, o macho é o Mitch Chamber Incubado, vamos colocar o nome dele bem legalzinho, vamos chamar ele de carne, 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 pode, em homenagem ao pessoal lá, que faz lá no, do Siqueira Júnior, carne pode, beleza, vou colocar o carne pode mesmo, ok, tem certeza que você vai achar carne pode? Exatamente, sim, beleza, eita bichinho, ele é pequenininho? Rapaz, você não tá me dando comida pra você, você tá só um bagaço, tá feliz, hein, eita bichinho da peste, olha lá, vamos ver o que tem aqui, ó, incubadora, deixa eu apertar incubadora, ó, gente, vai ter uma opção que eu vou criar um outro, né, que vai ter, se vai ter uma opção aqui, de injetar, interagem com o carne pode, vamos lá, interagir com ele, ó, que bacaninha, vem cá, carne pode, ó, é bonitinho, rapaz, ó, vou pintar ele de vermelho também, se não, se não, não faz parte, vou ver se tem como pintar ele também aqui, vamos lá de novo, vamos lá, vamos ver se eu tenho, ah, pera aí, na verdade, eu posso, eu posso pegar e usar ele, né, vamos lá usar ele aqui, ó, como você vê, aperto o X aqui, vamos aqui, tá vendo, ó, vou equipar, ver se tá pronto, pronto, ele tá, ah, tá incubado ainda, incubado, equipar, ó, carne pode não pode acompanhar você em missões até ter, ter amadurecido, ah, um detalhe, gente, só tem que amadurecer ele, tá, nem lembrava mais isso aqui, vamos aqui, vamos amadurecer, aqui é até um minhãozinho, né, ó, eita, carne pode, vem cá, bichinho, vamos, vamos contaminar todo mundo, vamos, vamos fazer o seguinte, eu tenho que amadurecer o carne pode, vamos lá, aprenda sobre o carne pode, vamos aprender um pouquinho sobre ele também, ó, o que que ele faz, ó, o mascote infestado procriado com cisto, é o realmente, aquele do pescoço lá, beleza, não só tem isso aqui pra falar sobre ele, então tá bom, é, bicho, será que tá, é, tá com os carros, ah, tá tudo cheio de p Rock, tudo zoado, já, despachar, renomear, não, então vou amadurecer ele, então, ó, carne pode vai crescer e ficar pronto para o combate, tem certeza que deixa amadurecer o carne pode? Sim, alá, carne pode, quanto tempo demora pra deixar ele pronto, é rápido, não sei se vai demora, ó, pode, ah, vamos ver, você aqui demora no tempo? O rapaz, o bicho foi grande. Ei, canipode. Olha o tamanho do bicho. Ah, perebeiro. Tá ali, canipode. Tem 100% de saúde, beleza? Vamos usar ele agora. Vamos lá. Não vou desfachar não, filho. Você é meu companheiro. Vamos lá, imortal. Vou ter que colocar até um reatorzinho nele, né? Eu tenho que conseguir mais partida, né? Ok, vamos vir aqui, gente. Equipar. Cadê? Falta coleira? Ah, rapaz. Equipar. Uma coleira é necessária para levar o canipode à missão. Vamos lá. Então vamos voltar para a canipode. Vamos pôr a coleira no bichinho também. Vamos lá. Rapaz, o bicho foi grande, hein? Desses aqui. Olha lá, rapaz. Esse eu sou dono. Não mordi eu não, viu? Tô vendo. Vamos lá, viu? Só incubadora. Aplicar estabilhador. Aprenda sobre canipode. Interacta com canipode. Cadê coleira? Disfachar, renomear. Istase. Ah, tá vendo aqui, gente? Quando eu fui criar um outro... Para você criar um outro, o outro cobrou, você tem que colocar um em estase, tá? Para criar o próximo, tá? E aqui não tem. Cadê a coleira dele? Aplicação. Interagem. Aprenda sobre o helmet. Dispachar, renomear. Interaja. Rapaz, não é que eu esqueci? Que eu ponho a coleira? Depois, gente. Quem puder aí nos comentários mostrar onde que põe a coleira, que eu só posso interagir, ó. Não é isso aqui. Eu tenho que pôr uma coleira nele? Porque senão o bichinho sai fugindo, né? Ué. Olha lá. É grande, hein? Rapaz. Chegou. Até que a corzinha dele é legal, mas vai ficar vermelha. Vamos ver aqui, ó. De novo lá. Eu sei... Ué, mas eu tenho que pôr uma coleira no bichinho? Olha lá. Falta coleira. Tá, eu não sei como põe essa coleira. Uma coleira necessária para levar o canipô de admissões. Não lembro. Realmente eu não lembro. Quem puder escrever aí nos comentários, gente. Aí amanhã a gente põe a coleirinha nele, tá? Pra no vídeo ficar extenso. Aí põe a coleira nele e vamos ver o que vai dar. Beleza? E amanhã a gente começa aí o comentário como que foi põe a coleira no bichinho, que eu realmente não lembro. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos mostrar o que eu fiz nessas últimas horas, tá? Vamos lá. Vou apertar ESC aqui. Ó, já posso vir mais cia também, tá? Vamos mostrar aqui o perfil. Eu estou aqui, gente, ó. Com 96 horas, tá? De jogo. O que eu fiz nesse tempo pra cá? Essa aqui é a atualização... Puta, até esqueci. 22? Deixa eu olhar aqui na milícia. 19, 20, 21, 22. 22 do Baby Frey. Eu estou fazendo uma missão um pouquinho chata, gente. Até demorou um pouco mais. Que é o seguinte. Eu estou no prazer só. Eu estou aqui, ó, gente. Em Urano. Eu estou fazendo mais essa missão, tá, gente? O que eu estou querendo fazer nessa missão, pra vocês entenderem? Aqui, em Titânia, você vai dropar sabe quem? Equinox. Eu vou mostrar um pouquinho como é a missão de Equinox. E depois eu vou mostrar um pouquinho sobre essa missão aqui, tá? Fica até o finalzinho aqui, ó. Porque eu vou falar sobre a Equinox, com o dropar. É um personagem muito bom, tá? Vamos clicar aqui, ó. Vamos lá matar ela. Rapidinho. Pra quem não entra alguém pra ajudar. Se não entra alguém, a gente faz sozinho mesmo. Você vai ter que matar um... Esse bichinho aqui é meio chato. Não é chato. Ele é só... Meio que fica enchendo o saco. Só que tem uma coisinha... Ele é meio que fácil de matar. Tá? Isso é uma parte legal do jogo. Só que tem uma parte um pouquinho difícil que eu vou mostrar pra vocês, tá? E assim... E essa missão, gente, pra poder fazer isso, vai ter que tomar a Chewing, tá vendo? Ele começa aqui na água. E não tem como você tá fazendo de outra maneira. Beleza? Não esquece, gente, que te assista o vídeo aí e depois me explica como que põe a coleira. Porque isso aí faz dois anos que eu não queria um Cool Bro. Eu não tenho mais nem ideia. Nem esqueci pra coleira nele. Deve ter que comprar, sei lá. Eu vou ver também no mercado depois de sair aqui. Se dá que tem lá uma coleira no mercado, né? Vai saber. Tudo tem no mercado, né? Mas por enquanto eu vou mostrar aqui como vai fazer parte da Equinox. Lembra, gente. É o seguinte. A Equinox Prime, ela... Tão boa quanto é. Melhor, eu acho que tem um pouco mais armadura, um pouco mais de vitalidade. Nada assim. Todo o A-Frame Prime e o A-Frame normal, eles não tem muita diferença. Não é um que vai ter mais poder com o outro. Não. Ele vai ter um pouquinho mais de vitalidade, às vezes um pouco mais de armadura. Mas a variação dele é muito pouca. O bom é que ele já vem com algumas formas, tá? Isso que é o lado bacana. Vamos matar o cara aqui. Esse aqui, ó. Temos cada um mais C7 comigo aqui. Esse aqui vai ficar imundando os lugares aqui com água. E vai ficar falando, falando, vai com as cópias dele aqui, ó. Seguinte. Primeira parte. Cadê ele? Ele se esconde. O que é o barco? Eu vou marcar ele. Rapaz, o cara tá metendo. É a nova, é isso aí? Hum... Não, eu vim. É a Meg. Tem que tomar umas porradas ali, ó. Ao invés de dar água aqui, um pouco, um pouco de baixo. Cadê ele? Eu quero marcar ele, né? Pra vocês verem. Vai cheio de água um pouquinho? Aí, enchei, ó. Tá vendo? E vai alagando um lugar aqui. E lá em cima a gente vai matar ele, tá? Ó. Ó, você pegando uma melee legalzinha, ó, gente, você vai ter missão de boa, tá? Só um pouquinho chato é que ele fica assim. Ele fala. Aí você tem que matar esses bichinhos que estão aqui, ó. Tá vendo? Que fica invisível. Ou seja, eu tô jogando assim perto de um B aqui, ó. Uma hora ele vem perto de você, então, ó, porra. Cadê a desgraça do bicho? Deixa eu mostrar pro pessoal. Ali, esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Beleza? Vou marcar ele aqui, ó. Parece que você é chato. Aparece pra ir na live aqui. Aí, marquei ele. Tá vendo? Cadê a desgraça? Tá indo em cima. Quando ele vem pra cá, gente, você pode pular pra cá, porque ele vai encher lá d'água. Vai encher de água aí, tá vendo? Ele fica imune aqui. Agora a gente vai ficar circulando aqui pra matar... Os aliados dele. Tá? Então, você pode aproveitar aqui, ó. É rapidinho a missão. Hum, tem que pensar. Eu acho que você vai fazer algumas vezes, gente. Depois que eu mostrar pra que vai dropar, eu vou falar pra você quantas vezes eu fiz isso aqui. Passar isso aqui, dele. Não me pôr pra água. Cadê o outro? Não! Ah, só que eu falei. Vamos lá, você dá do que. Cadê o outro ali? Pronto. Tá vendo? Você quer? Vamos correr, vamos correr. Ó, o bacana do Volt pra você correr, gente, tá vendo ali em cima, ó? E eu tô ampliando meu dano, entendeu? Uh, pegar um bichinho aqui ou não. Tá, tá na cabeça do bichinho. Cadê? Vou pular água aqui. Cadê? Tá ali, ó. Vai tomar. Vai tomar aqui. Aqui. Ah, medroso. Olha, não é tomar uma piaba, já era. Aí, beleza? Pegamos a parte. Pegamos. Matamos ele. Você viu que ele é cheio das viandagens aqui. Viandagens, eu não posso falar isso no YouTube. Guarda aí. Cheio das três escurainhadas aqui. Escapou. Ah, é cheio das três escurainhadas aí e ele morre rapidinho, entendeu? Vamos lá. Pronto, chegamos aqui, ó. Agora é o seguinte, vamos ver o que vai dropar. E aí eu vou mostrar pra vocês como que faz. Ó, dropamos uma parte do Equinox de aí. O nervovisor do Equinox de dia. Não é mais? Por que de dia, né, Dan? É o seguinte, gente. Tem a parte de dia e a parte de noite do Equinox, né? Então, você imagina, se você tem que farmar um local, um Warframe, é composto de quatro partes, certo? Se o Equinox de dia tem quatro partes, e o de noite também tem quatro partes. Infelizmente, eu tenho que falar pra você que você tem que fazer isso. Uma porrada de vez que você precisa de oito partes. Eu vou mostrar já o que eu fiz aqui, gente, ó. Então, eu já consegui as oito partes. Vamos ver quantas vezes eu fiz isso aqui? Vamos lá. Equinox. Vamos ver. Equipamentos. Inventários. Vamos colocar aqui, ó. Equinox. Porque aí você tem uma base, né, de quantas vezes eu fiz. Tirando essa daqui, né, que foi mais uma. Equinox. Bom. Vamos lá, gente. Quatro. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezessete vezes. É, foram dezessete vezes que eu fiz, mais ou menos, tá? Pra poder conseguir ele. O que eu fiz? Vamos aqui da Forja, tá? E eu já consegui as partes dele, né? Então, tá aqui, ó. Já tá pronto, tá vendo? Olha só, gente. Tá vendo aí? Deixa eu pôr Equinox aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu pôr Equinox aqui, ó. Equinox. Deixa eu tirar o meu praíso. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Equinox Day. Então, você tem o chassis, o neurovisor e o sistema, beleza? Tá aqui. Ah, de noite é a mesma coisa, tá vendo? Aí você tem o BP dele, tá vendo? Esse aqui é o BP, tá, gente? Esse aqui é o BP do dia e o BP de noite. BP. Aí temos aqui o Equinox Chassis, né? De noite. O neurovisor de noite e também temos Equinox Sistema, tá? Aqui, ó, é Prime, tá? Quem sabe, né? Mas essa conta aqui, eu não vou ter no Prime. Essa conta vai ser tudo os personagens normais, tá? Os Prime vai ficar só pra guardar do Boender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reivindicar agora, pra vocês verem, ó. Vou reivindicar esse aqui também. Vou reivindicar esse, né? As três partes que eu criei. Vou reivindicar essa parte também. E essa aqui também. Beleza? Agora, vocês perceberam aqui, gente? Aqui, ó. Eu já tenho como construir, tá? Ó, vou construir esse aqui, ó. Olha quanto tempo demora. Imagina, são 12 horas. Vou construir essas partes. Tá, ó. 12 horas. Agora, vou construir essa parte aqui, ó, gente. Ó, lá. Dois... Três dias vou construir essa parte aqui, ó. E mais a de noite. Crédito suficiente. Eu tô pobre... Ah, eu tenho que fazer a missãozinha lá. Mas, peraí. Vamos desprender algumas coisinhas aqui, ó. Equipamentos. Inventário. Vamos colocar aqui... Hero. Ó, aqui tem bastante do Hero. Posso deixar um só. Vou vender sete. Opa, deixa eu deixar um só. Já deu 24 mil. Vender itens. E temos o Oberon também. Já... Mais pra frente, gente. Vou mostrar como você ficar rico, tá? Como você ter bastante... O Oberon, você pode vender o Neurovisor dele. Vou vender cinco. Quatro tá bom. Já dá pra construir lá. Aqui tem um lugar bacaninha. Eu vou falar pra vocês assim. Pra vocês não sofrerem muito, tá? O nosso amigo Flávio. Senão, ele vai ter um ataque cardíaco. É o seguinte. É o seguinte. Onde você vai fazer a missãozinha aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não lembro muito bem. Não sei se era aqui. Urano. Vênus. Você quer Vênus? Não, Vênus não era. Ah, peraí. Eu marquei aqui, ó. O nosso amigo Flávio. Era sobre... Séries. Séries. Em séries. Aqui, ó, gente. Piscar de crédito. Você vai fazer o seguinte, ó. Foi dica do nosso amigo Flávio. Séries. Você vai fazer essa missãozinha aqui, tá vendo, gente? Peraí na defesa. Faz só até o da 5 e sai fora. Você vai conseguir aí mais ou menos 25, 30 mil. Terem mais ou menos de crédito. E você vai fazendo isso e vai conseguir. Depois eu vou fazer um tutorial só pra você conseguir os créditos em lugares mais tranquilos como esse. E depois um outro que eu tô buscando. Mas eu vou fazer um tutorial separado. Pra crédito. Só pra crédito. Beleza? E deixa o likezinho aqui, viu? Falou de você aqui. Beleza? Seguinte. Vamos lá voltar pra minha forja. Tá? Novamente pra minha forja lá. E vou completar outra parte do Equinox, né? Porque vai demorar um par de tempo, hein? Ó aqui o Equinox. 25 mil, beleza? Vamos construir o Equinox Knight aqui, beleza. Então é o seguinte. Foram 12 horas pra esse. 3 dias pra cá, certo? Imagina só, gente. Ó, e mais 3 dias. Então o Equinox demora 6 dias e... Quase 6 dias e meio, entendeu? 6 dias pra construir o Equinox. Você vai ter que, ó... Você tem que ir lá, fazer missões pra caramba. Conseguir pegar as 3 partes. 12 horas pra cada parte. Fez as partes. Cada um desse aqui demora 3 dias. Depois ele demora mais 3 dias e consome uma forma. É difícil, né? Mas vale a pena. Porque assim, com o Equinox... Não precisa ter muito o meu dodinho, gente. Eu faço o santuário melhor com o Equinox. Com essa conta eu vou fazer. Do que fazer com o meu próprio Volst. Beleza? Fechou? Agora eu vou mostrar o seguinte, gente. Uma arma que é o meu xodó. Essa aqui eu gosto. Vamos aqui, ó. Tá pronta. Tá pronta, né? Já fiz. Eu vou mostrar pra vocês a unifarmar. Unifarmar isso aqui, ó, gente. Vamos equipar aqui, ó. Ela, a Celtra. E, rapaz. Tá aqui, ó. Beleza? Essa aqui que é show de bola. Eu vou mostrar a unifarma, tá? Talvez, assim... Eu ainda... Porque no lugar tem duas coisas que farmam lá, tá, gente? Eu vou deixar essa arma aqui equipada. Porque a arma é muito bacana. Eu vou... Eu não tenho... Eu nem vou me preocupar muito com os mods. Só pra dar um... Só pra dar uma coisinha aqui. Não tem nem espaço, tá vendo? Aqui se tivesse uma... Ah, eu tenho. Ah, certeza. Ainda bem que eu tinha um guardado. Ainda bem que eu guardei aqui. Isso aqui eu precisava muito. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Eu coloquei o reator aqui. Pra quê? Pra dobrar, tá? É filho único. Eu já guardei pra ela. Porque eu queria usar na Celta. E eu... Não foi muito difícil. Eu fiz umas oito, nove rodadas lá pra conseguir, tá? Deixa eu ver se tem um tracinho aqui. Porque seria interessante colocar nela por enquanto. Aqui, ó. Beleza. Aqui isso serve. Show. Vou lá fazer a missãozinha. Deixa aqui, ó. Tá um pouco de crítico e mais um tiro. Beleza? Tá? Vamos lá. Vamos upar. E vou mostrar onde farmar essa arma. Que essa arma é muito show. Mas vamos deixar lá da mesma cor que eu uso, né? Aí, tipo... Será que eu vou lá fazer isso aqui? Ah, não é isso aqui mesmo. Tá bom. Vamos lá. Seguinte. É uma missão de interferência. Papel, coleira. Antes de ir pra nada, deixa eu ver se a coleira tá no mercado. Vai que tá aqui, né? Porque eu não lembro. Vou colocar coleira. Coleira? Não tem coleira aqui. Quem quer? Cobrou. Onde eu vou pôr uma coleira nesse bicho aqui? Tem que comprar, será? Não sei se tem coleira. O pacote de armadura, kit. Realmente eu não sei. Quem puder me falar depois aí. Rapaz, ou me empresta uma coleira pra pôr esse bichinho. Pra você passear com ele. Não sei o que ele vai querer fazer. Não tem isso aqui. É armadura. Então, não lembro mesmo. Depois eu vou caçar, tá? E aí eu vou caçar e vou mostrar depois dele. Pronto. Vamos lá. Seguinte. Por que que eu falo pro seu off? Tá vendo aqui, Urano? Beleza? Gente, vai lá. Vai ser meio chato. Libera todo o planeta. Vai pegar sua titânia aqui. E consegue o seu equinóxico, beleza? Depois, mais pra frente, aqui umas duas, você vai entrar um videozinho legal pra ele. E aqui, Ur. Essa é a missão de referência. Eu vou fazer um tourzinho. Tá? Vou tá sozinho. Vai fazer o que? Pra mostrar pra vocês como farmar. E ele cai de um drop de um certo bicho, tá? E aí vai virar um tourzinho sobre isso aqui. Pra não ficar muito estênis, eu vou fazer só essa parte aqui. Tá? Do... Aqui também tem essa arma Celtra e tem Aquarius, acho que é. São duas armas que eu dou pra aqui, tá gente? A outra eu não dropei ainda. Assim que eu dropar aqui, eu vou tentar dropar isso aí hoje mesmo. Assim que eu dropar isso daqui, eu já mostro pra vocês, tá? É uma arma secundária e é boa. Agora, essa arma aqui eu gosto, ó. Eita, essa aqui. Ele gasta, ela gasta muito bonição, mas... Essa arma aqui, ó. E eu fiz até trio com ela, já. Não foi uma sacanagem, mas eu fiz. Vamos lá, não vai lutar ninguém? Vou sozinho? Então, beleza. Aqui é o seguinte, eu vou fazer até um tour aqui. Eu tenho um video explicando sobre isso. Mas aí você tá aqui meio novato aí, não conhece. É o seguinte, a gente vai ativar... Quatro... É... É... Ícones, né? Ícones não, vamos chotar, tipo... Eu vou pegar o nome certinho, ó. São quatro coisas coloridas. Vai ter um azul... Um azul claro, que eles chamam de ciano. Vai ter um vermelho e vai ter um branco, tá? Aqui a gente vai ativar aqui... Vamos fazer uma sobrevivência, né? A gente vai ativar aqui, ó. Opa, entrou mais alguém aí pra ajudar. Aqui o colega dele. 11... Opa! A coragem luda pra caramba aqui. É o seguinte... Deixa eu pegar o nome aqui, que eu sempre esqueço isso aqui, ó. Vamos lá, pegar o nome isso aqui, ó. Esse pilão, pilone aqui, ó. O que é o nome disso aqui? Ele se chama... Conduíte em vermelho, tá? São os conduítes. Vai ter um conduíte em vermelho, um azul, um azul claro e um branco. Vai matando os bichos aqui, gente. Eles vão dropar a chave do conduíte, entendeu? Aí a vermelha você vai pôr na vermelha. Azul, você pôr na vermelha da azul. Aí é bom se fazer até rodada 8, você conseguir um grupo legal. Pra não ficar muito extenso, eu vou... Assim que eu dropar aqui, eu começo a contar pra vocês, tá? A cora é legal, porque ela consegue usar o 2, tá? Eu fiz aqui com facilidade com a cora. Ó, tem mais um conduíte aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é um azul... Não, esse é o ciano, tá vendo? Eles podiam ter feito um amarelo, né? Pra não confundir. Tem um azul claro, um azul escuro e um amarelo. E um branco. Pronto. Ó, tem que dizer uma chave que caiu ali, ó. Ó, caí duas chaves, ó. Ok, vou pegar essa aqui, ó. Peguei. Vou colocar aqui agora, gente, ó. Entendeu? Peguei essa chave. Vou pegar... Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu vou pegar uma chave, eu vou guardar. Pra vocês verem. Eu peguei a chave do chão. E venho, eu clico aqui, tá? Agora tem um cara que vai vir aqui, que ele explodiu isso daqui. Ó, ó lá. Ó, eu ouvi ele. Tá vindo por aqui, ó. Tá vindo por aqui, ó. Ó lá ele vindo, tá vendo? Tá? Aí você tem que matar ele antes que ele exploda lá. Ai, bora. Mata ele. Vai. Não. Ah, malditos. Estão jogando sozinha? Ave Maria. Você tem que ver qual é a sua ofensa, né? Ó, peguei azul claro, gente. Eu tô com arma sem buildar também, né? Devia ter vindo com uma arma boa. Ó, peguei a chave do chão. Olha aqui, gente. Isso aqui é a chave, tá vendo? Azul clara e azul clara na minha mão, tá vendo? Essa bagaça aqui você vai colocar lá. Poxa, o cara também. Eu vou sair depois daqui. Rapaz, deixa eu ver o level dos caras. Level 4, level 11. E agora? Uso 2, corinha. Usa o 2 na bagaça do bicho lá. Você trava ele. É só a core jogar o 2 nele. Tá? Porque você vai acorrentar ele e ele vai ficar imóvel. Opa, ó. Vou puxar ele de novo. Tá indo daqui, ó. Ó, de novo aqui, tá vendo? Deixa eu usar essa celta aqui, ó. Sai, peste. É, não tá buildado. Olha, não mata, tá vendo? Ah, vai lá, gente. Se você desistir, agora eu saio. Ah, não, não. Nossa, muito ruim os caras. Infelizmente, não tem jeito. É assim, gente. Eu tenho que tomar uma arma muito forte aqui, né? Buildadinha. E o grupo também não tá ajudando, né? Então, assim, você entendeu como que é? Aí tem a chance de cair, tá? Como já caiu, perdeu dois, ask e bye. Não teve jeito aqui. Nem sempre funciona. O que eu vou fazer? E vou tentar depois fazer sozinha aqui, né? Não sozinha assim, com um grupo melhorzinho, mas essa arma tem que ter a buildadinha forte, tá? Bom, não conseguiu fazer, tá? Então, deixa seu likezinho, seu joinha, fazer um tour aqui, tá? Então, aqui, eu vou fazer o que agora, nessas próximas horas, tá, gente? Eu vou ficar aqui em Urano, até pegar essa arma aqui, tá? Depois eu vou fazer o primeiro turno, beleza? Mas, mesmo assim, eu tenho que fazer uma jornada. Se essa jornada for bacana, eu vou começar a gravar as jornadas pra vocês também, tá? Por enquanto, teve uma jornada, assim, que seria bacana gravar essa aqui. E ainda, todas elas são mais simples, né? Mas tem uma jornada show de bola, beleza? Então, é o seguinte, deixa seu joinha, seu likezinho e até mais, gente. Valeu e like aí!